E agora é o seguinte, agora sim vem a antimatéria desta semana Rodrigo Alvarez, com aquele jeito único dele, faz uma reflexão sobre as questões envolvendo justiça com as próprias mãos Uma reflexão super importante, vamos ver? Bora! Então você não pretende negar seu crime, Orestes, você admite que matou sua mãe Minha abominável mãe juntou-se a seu amante para assassinar meu pai Não é nossa tradição o filho vingar a morte do pai? Então devolvo a pergunta a ti, ó Atena, deusa de toda a sabedoria Não deveria eu ter matado minha mãe? Atena estava cansada de tanta vingança Naquele tempo, mais de dois mil anos atrás, todo mundo fazia justiça com as próprias mãos E a deusa da sabedoria teve a ideia de criar um tribunal com jurados Para julgar o crime do príncipe Orestes e assim acabar com a violência nas ruas O julgamento de Orestes vai começar O julgamento de Orestes foi numa peça de teatro grega escrita 2.500 anos atrás Orestes, que de muitas formas nasceu a justiça moderna A substituição de um modelo arcaico em que todos éramos autorizados a fazer justiça com as próprias mãos Por um novo modelo em que pessoas de boa reputação formavam um júri Que deveria decidir se o réu era culpado ou inocente E afinal, que pena deveria ser aplicada aos culpados? Já faz mais de dois milênios que os tribunais de justiça foram inventados E ainda tem gente querendo fazer justiça com as próprias mãos São Paulo, 16 de dezembro O empresário decide sair de casa atirando na mulher que tocou sua campainha O empresário era Rogério Saladino, de 56 anos A mulher era a policial Milene Bagalho Estevan, de 39 anos Tinha ido pedir imagens da Câmara de Segurança da casa de Rogério Tentando solucionar um crime Rogério se sentiu ameaçado e saiu atirando Confundindo a policial e seu colega com bandidos Querendo fazer ele próprio o trabalho da polícia Rogério, Milene e também o segurança morreram no tiroteio Rio de Janeiro, duas semanas antes O comerciante Marcelo Benchimol, 67 anos Ia para a academia em Copacabana Quando viu uma mulher sendo atacada num arrastão Foi ajudar, levou um soco no rosto e perdeu os sentidos Ainda muito machucado, Marcelo prestou depoimento à polícia Mas o Marcelo não tinha a menor esperança de que alguma forma de justiça fosse feita Se prendessem esse primeiro grupo de criminosos, ele disse Logo surgiria outro Pensando assim e sem acreditar que exista solução para a violência endêmica do Rio Grupos de moradores de Copacabana Começaram a convocar os vizinhos para caçar bandidos Sem qualquer critério, sem mesmo saber se estavam atacando as pessoas certas Os justiceiros de Copacabana resolveram fazer justiça como se estivessem no tempo de Orestes Ou como se fossem, sei lá, os linchadores de Fabiana e Maria no Guarujá Faz pouco tempo, 2014, Fabiana foi atacada por quase 100 pessoas Confundida com uma sequestradora de crianças Não, não participei não, participei de uma cena que acharam que eu estava agredindo Eu segurei a cabeça dela para fazer o reconhecimento O juiz condenou os principais envolvidos e considerou o linchamento de Fabiana e Maria Um caso de barbárie atípica Barbárie, sim, mas atípica Linchamentos e tentativa de fazer justiça com as próprias mãos Não são exatamente uma novidade São uma típica barbárie que frequentemente reaparece A verdade, ou o problema, é que justiceiros muitas vezes se confundem com heróis Bom, dependendo do filme, eles são grandes heróis Eu sou Batman O super-herói Batman é um milionário traumatizado pelo assassinato dos pais E vive sob um juramento de vingança contra os criminosos de Gotham City Não tem nenhum super-poder Faz justiça com as próprias mãos De tempos em tempos aparece alguém imitando o Batman Você já viu algum? Em Seattle, nos Estados Unidos Phoenix Jones decidiu fazer justiça pelas ruas depois que seu filho foi ferido no assalto Evitou muitos crimes, é verdade E prendeu muitos homens violentos entregando-os à polícia Mas já se feriu e também foi preso algumas vezes Inclusive por tráfico de drogas Não, nenhuma dúvida Batman definitivamente é um criminoso Esse documentário mostra um grupo de caçadores de pedófilos em ação na Inglaterra Seis minutos Stinson Hunter é um típico justiceiro que ao mesmo tempo em que ajuda, atrapalha a polícia Já foi preso porque em sua tentativa de ajudar acabou cometendo outros crimes E dificultando as investigações Mas o caçador de pedófilos segue nas ruas Normalmente os justiceiros nascem de uma justa indignação O que eles pensam é que se a polícia ou a justiça não fazem o trabalho que deveriam A população tem o direito de agir O problema é que isso atrapalha a polícia Normalmente resulta em injustiças E acaba gerando um ciclo de vingança atrás de vingança Com uma violência que não tem fim O poderoso chefão sabia bem disso No clássico dos anos 80, Dom Corleone é o chefe de uma família de mafiosos E junto com os filhos acaba entrando numa guerra de vinganças com outras famílias de mafiosos São criminosos defendendo a própria ideia do que é a justiça Produzindo violência e uma injustiça que parece sem fim Para defender os próprios interesses Milícias formadas por ex-policiais ou por policiais da ativa São a nossa máfia sangrenta Tornaram-se um poder paralelo e se julgam no direito de impor a pena de morte a quem os desagrada Diferem pouco dos traficantes que mantêm seus próprios tribunais Condenando tanto pessoas do grupo como de fora Como no famoso caso em que o jornalista Tim Lopes Foi julgado e queimado vivo pelo grupo do abominável Elias Maluco Milicianos, traficantes e também os tais justiceiros de bairro São uma imensa fonte de injustiça Querem ser ao mesmo tempo policial, juiz e verdugo Sim, verdugos eram os executores das penas de morte na Idade Média E ainda que com outros nomes Entraram também para a história do Rio de Janeiro Vamos voltar a 1950? Acender as velas já é profissão Quando não tem samba, tem desilusão Desilusão Ainda nos chamados anos dourados Um tempo que nos venderam a ideia de que o Rio de Janeiro vivia mil maravilhas O povo passava sérias dificuldades nas favelas Havia muita violência e racismo na cidade E no meio de tudo isso surgiu um investigador considerado infalível O detetive Milton Lecoque Lecoque costumava dizer que bandido que atira em policial tem que morrer Lecoque montou um grupo de extermínio e foi assassinado quando trabalhava a serviço de bicheiros do Rio de Janeiro Foi depois da morte do detetive nos anos 60 Que surgiu a escuderia Lecoque O Esquadrão da Morte Atuava sob as ordens de políticos e empresários Matando pessoas consideradas perigosas para a sociedade E quem decidiu que era ou não perigoso? Quem? O próprio Esquadrão da Morte A caçada aos assassinos de Lecoque mobilizou dois mil integrantes do Esquadrão E eles matavam até quem fosse parecido ao suspeito Até que enfim chegaram ao bandido cara de cavalo Executado pelos verdugos com 62 tiros Desde então o Rio de Janeiro convive com os justiceiros que pretendem limpar a cidade de seus ratos Eram mais de 7 mil os ratos do Esquadrão da Morte Até que eles foram erradicados em 2005 Mas depois surgiram outros ratos E eles continuam habitando entre nós 13 tiros de submetralhadora Câmeras de segurança desligadas dois dias antes Um crime planejado Porque a vereadora atrapalhava o negócio das milícias O assassinato de Marielle Franco em 2018 Atribuído aos ex-policiais Rony Lessa e Elcio de Queiroz Foi só a face mais conhecida de um tipo de crime Que tem a cara da injustiça Meu pai era um chefe militar abençoado por Zeus Sucumbiu sem nobreza ao chegar em casa Minha mãe de coração ruim O matou envolto num véu de astúcia Eu antes exilado ao regressar Matei quem me gerou não nego Punindo a morte do meu amado pai Quando minha mãe assassina E seu cruel amante olharam novamente para mim Eu já estava com a espada na mão Até que ponto um crime pode justificar outro crime? Na mesma época em que a tragédia de Orestes Foi apresentada no teatro em Atenas Mais de 400 anos antes de Cristo Surgia em Roma Não muito longe dali Uma lei escrita Pela primeira vez Que buscava garantir direitos E tentava dar igualdade às pessoas A lei das doze tábuas Como ficou conhecida Botou por escrito algo que existia Desde o tempo em que nossos antepassados Faziam uga-uga Moravam nas cavernas A lei do talião Ou seja Olho por olho Dente por dente A lei do talião Instituiu a violência E acabou incentivando As vinganças particulares Permitindo por exemplo Que uma pessoa que se sentisse lesada Pudesse dar chicotadas No suposto malfeitor Sem julgamento Mas mesmo com todos os seus defeitos A lei das doze tábuas Foi um avanço Passou-se da tradição oral Para uma lei escrita Que tinha que ser seguida Depois surgiram os árbitros Especializados em mediaus conflitos Surgiram também os juristas Especialistas na lei E os romanos criaram Seus famosos tribunais Foi num tribunal romano O pretório Que o governador Pôncio Pilato Julgou Jesus É muito interessante pensar Que naquele tempo Juízes judeus Chamados doutores da lei Eram os próprios fariseus Que perseguiam Jesus Como se fossem a polícia E depois de condenar Jesus Por blasfêmia Num tribunal judaico É preciso reconhecer Os religiosos judeus Não fizeram justiça Com as próprias mãos Pela lei Poderiam tê-lo apedrejado Até a morte A qualquer momento Mas provavelmente Querendo evitar problemas Porque Jesus era muito popular Os sacerdotes de Jerusalém O entregaram a Pilatos Para que fosse condenado Conforme a lei romana Num tribunal romano O direito aplicado Por Pôncio Pilatos Naquele dia histórico Em que ele crucificou Jesus Cristo Ainda evoluiu muito Nos séculos seguintes E depois disso Serviu de base Para grande parte Dos tribunais do mundo Chegando a Portugal E com a vinda De Dom João VI Em 1808 Ao Brasil Se nós no Brasil Temos um direito Tão moderno Com tantos tribunais De diversas instâncias Com recursos Muita proteção Às vítimas E também aos réus Por que é que tem Tanta gente Querendo voltar aos tempos Da lei do talião A barbárie Do olho por olho Dente por dente Por que é que tem Tanto candidato A justiceiro E tanto miliciano No nosso país Em teoria Essa típica Barbárie Deveria ter acabado Lá atrás Se tivéssemos Entendido O que os romanos Entenderam O que os gregos Entenderam Não teria justiceiro Em Copacabana A policial Milene Não teria sido morta Num confronto Com o empresário Rogério E os três médicos Que conversavam Num quiosque Da Barra da Tijuca Não teriam sido Executados em outubro Por um bando de criminosos Que aparentemente Confundiam um deles Com outro criminoso Se tivéssemos entendido As lições civilizatórias Do passado Não viveríamos Como no tempo Do poderoso No direito penal No direito penal Quando a deusa Atena Criou um tribunal Para julgar Orestes Ainda que tenha sido Só na ficção No teatro grego Aquele momento Simbolizou A fundação Do direito moderno E a superação Da vingança privada No fim do julgamento Precisou escolher Sentindo seguro O povo vai parar De pensar que o caminho É fazer justiça Com as próprias mãos Aplausos 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 Aplausos